Hoje é sexta-feira, hoje tem seleção brasileira em campo pela Copa do Mundo no Catar, hoje o Brasil vai enfrentar camarões e por conta disso tem toda uma programação de funcionamento das repartições públicas, dos bancos e é o momento então da gente trazer aqui prestação de serviços. Albert Silva, hoje como que fica o funcionamento dos bancos, das agências bancárias, do comércio e das repartições públicas em Três Lagoas? Bom dia para você! Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no centro de Três Lagoas, estamos aqui bem no centro, a gente está vendo ali a Praça Ramstebit, vou pedir aqui para o nosso repórter cinematográfico, o Eds Carlos, vamos aqui trazer imagens aqui do centro de Três Lagoas, movimento até tranquilo, o pessoal quando se depara com a nossa equipe sempre buzinando, sempre assistindo aí o nosso RCN Notícias. Então é uma sexta-feira diferente, hoje por se tratar aí de jogo do Brasil, está todo mundo na expectativa, a gente já vê vários funcionários aí com a camisa do Brasil, tanto com a camisa amarela, com a camisa azul, o importante é estar fardado aí com a camisa do Brasil, porque hoje é jogo do Brasil. Bom Ana, vamos falar aqui dos horários, das repartições públicas, tudo que funciona aqui no comércio aqui em Três Lagoas, nessa sexta-feira mais do que diferente aqui na nossa belíssima região. Vamos falar aqui primeiro dos horários da Prefeitura, viu? A Prefeitura vai funcionar das sete da manhã até a uma hora da tarde. Então se de repente você precisa de algum serviço da Prefeitura, então pode correr aí, ó. Já, né? Das sete da manhã até uma hora da tarde. As repartições públicas do Estado, como o DETRAN, vai atender das sete da manhã até a uma e meia da tarde. Agora você que precisa do serviço de banco, presta atenção, viu? Porque os bancos abrem mais cedo hoje, abrem às oito da manhã e vão também até a uma da tarde. Agora falando do comércio, né? O comércio em geral, fica a critério de cada estabelecimento comercial. Tem aquela flexibilidade, né? Alguns patrões aí vão liberar 30 minutos antes do jogo, alguns 20 minutos, então depende aí de cada comércio, de cada estabelecimento comercial, Ana. Agora a gente entrando nesse clima do jogo, né? Que deu muito o que falar, né, Ana, né, Antônio Luiz? É sobre os nossos palpites, né? Hoje eu vou palpitar mais uma vez 2x0 pro Brasil. Pra ficar registrado, né? Pra gente depois estar postando nas redes sociais. O Edson Carlos, nosso repórter cinematográfico, tá postando aí 3x0. Agora o telespectador quer saber aí a opinião da Ana Cristina, que vale muito, né? A Ana que tem aí uma visão bem legal aí da Seleção Brasileira e também do Antônio Luiz. Olha, Albert Silva, o meu palpite pra hoje será 3x0 pro Brasil. Seleção Brasileira vai ganhar de 3x0 de Camarões hoje. Esse é o meu palpite, estou confiante, até porque a Seleção Brasileira já está classificada. Só que não vai ser um jogo fácil também não, porque Camarões precisa vencer o Brasil pra seguir na Copa e precisa torcer pra Sérvia perder, né? Então tem tudo isso. É claro que Camarões precisando vencer esse jogo vai com tudo. Mas pelo histórico, né? Três vezes Camarões já enfrentou a Seleção Brasileira em Copa do Mundo. Das três vezes Camarões perdeu. Então eu sigo otimista pra esse jogo. Acho que vai ser 3x0 pro Brasil hoje. Estou confiante. O Brasil está classificado, mas é importante vencer e ter saldo de gols. Até pra definição depois de quem o Brasil vai enfrentar na próxima fase. E eu pergunto aqui então, ô Albert, eu quero saber o seu palpite. E eu quero saber do Antônio Luiz também, já que você jogou pra gente. Antônio Luiz, vamos lá. O seu palpite então pro jogo de hoje. Pera, pera um pouquinho aqui. Bom, o meu palpite é o seguinte. É igualzinho o seu. 3x0. Ó, então ele vai comigo. É otimista, otimista esse palpite. Porque no último palpite teu foi 1x0. E venceu 1x0. Eu tô falando que eu tô uma palpiteira assim. Cezicou a seleção. Não vale assim. Não, mas aquele jogo lá não tinha como não. Eu falei, vai ser 1x0. E foi 1x0 na barra hoje. Mas hoje eu tô confiante. Vai ser 3x0. E você é o palpite, Albert, pro jogo de hoje? 2x0, Ana. 2x0, viu? E o Edson Carlos, 3x0. Olha, e o pessoal que tá assistindo a gente, pode ficar tranquilo porque o Antônio Luiz sabe. Tá rolando promoção aí na Cultura, viu? Tá rolando promoção na Cultura FM. Valendo uma camiseta da seleção aí pro pessoal que acertar o bolão aí, né, Antônio Luiz?